Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, estamos a bordo aqui de um avião desembarcando do Porto E eu vou mostrar pra vocês tudo o que vocês precisam saber pra sair do aeroporto do Porto Sem se perder, sem perrengue, vou te mostrar como comprar o bilhete, como pegar o metro Como ir pra estação do Campanhã, tudo isso eu vou te mostrar nesse vídeo e tá bem completo Então vem comigo, já deixa o like e se inscreve no canal, hein? Vamos lá! Algumas companhias, quando você faz um voo aqui pela Europa, desembarcam um pouco longe do aeroporto E aí tem um autocarro, um ônibus pra poder te levar lá pro aeroporto Mas é bem pertinho, questão de dois minutos, é só pra você não andar mesmo Muito prático, muito fácil, não tem como errar, é só descer do avião e entrar no ônibus Pronto, agora quando sai do ônibus, ou quando você sai direto Você vai ser encaminhado pra essa parte aqui pra retirar as malas, as malas despachadas Quem tem mala despachada, vai vir aqui nessas esteiras e vai pegar Se você não tem mala despachada, aí você passa direto, ó Muita gente tá indo pra esteira e muita gente tá passando direto E pra você saber qual esteira dessas está a sua mala, é só vir no painel Você recebeu um papel com um número, tudinho direitinho E você vem aqui no painel e fica aguardando, ó Quem veio de Veneza está na plataforma 4 E assim por diante, você vai vendo quem veio do Brasil, vai olhando os painéis Até encontrar a esteira correspondente à sua bagagem Pegou a maleta, aí você segue pra saída É muito simples, se você tiver dúvida, olha as placas, pede uma informação aqui Todo mundo informa Não é difícil, é muito fácil É só manter a calma E faz tempo que eu queria gravar esse vídeo pra vocês do aeroporto do Porto Porém, o dinheiro não deixa Mas agora, a Mala Cheia patrocinou a gasolina, a alimentação e a hospedagem Pra que eu viesse aqui no Porto e trouxesse esse conteúdo pra vocês Por isso que eu digo, por isso que eu indico A Mala Cheia sempre tá ligada no bem-estar dos clientes Proporcionando descontos, consultoria Um suporte diferenciado pra você que é cliente da Mala Cheia Se você ainda não fez a sua cotação Clica no link da descrição Fala com um dos atendentes da Mala Cheia Que com certeza você vai estar em boas mãos É por isso que eu indico a Mala Cheia E esse vídeo é patrocinado por ela Obrigado Mala Cheia E vamos continuar com o nosso vídeo especial Aeroporto do Porto E é nesse lugar aqui que você vai sair Só tem essa saída Depois daqui, vamos por parte Eu vou te mostrar agora Eu vou virar a cama pra você ver melhor E é muito natural que quando você chega aqui no aeroporto Você olha pra todos os lados E você não tem ideia de onde você vai É por isso que a Mala Cheia patrocinou esse vídeo Pra que eu pudesse mostrar pra vocês aqui o que fazer Acabei de sair da imigração Acabei de sair da porta Passei Agora como eu faço pra sair do aeroporto Aí vamos por parte Você vai ficar onde? Na cidade do Porto? Ou na cidade vizinha do Porto ali? Se você vai ficar no distrito aqui do Porto Ou na cidade Então é simples Vamos pegar o metro Vamos comprar um bilhete Eu vou mostrar pra vocês como é que compra o bilhete E aonde que a gente pega o metro Vem comigo E é muito simples É só seguir as placas Olha só Quanta placa tem aqui Tem muitas pessoas que podem te orientar também Sanitários Táxis Piso 1 Parques Estacionamento E o metro é pra ali E pra pegar o metro Basta você descer É embaixo o metro Tá aqui a escada rolante Que dá pra subir E também dá pra descer Olha só Eu vou descer Pra mostrar como é que pega o metro Eu não vou pegar o metro Porque eu não vou ficar aqui no Porto Eu tô aqui no Porto Mas a ideia desse vídeo é mostrar Como sair do aeroporto no Porto Então se a sua hospedagem é no Porto Você pode pegar o Uber Pode pegar o metro E é isso que eu vou mostrar Pode pegar o ônibus Então vamos lá Metro Olha só a placa Pra cá Pra cá Tranquilo pra pegar o metro Aqui Olha só como é fácil E enquanto a gente tá indo lá Comprar o bilhete do metro Vou mostrar como é que compra Você já se inscreve aí no canal Se inscreve Deixa o like Viu Compartilha Esse vídeo é muito útil Pra quem vai desembarcar Aqui no aeroporto do Porto Eu já fiz um desse vídeo também Que foi lá em Lisboa Se você vai desembarcar em Lisboa Assista o vídeo anterior Que vai tá passando aí pra vocês Tá ali a máquina pra comprar os bilhetes É muito simples Eu não vou comprar Porque eu não vou pegar metro Como eu disse Mas eu vou Mostrar aqui Veja o título que precisa Z2, Z3 Na lista de destinos E na hora que você vai comprar o título Você já tem que saber Qual freguesia você vai É óbvio né Vamos supor que você vai Pra freguesia de aliados Aliados O título é o Z4 E assim por diante Você olha qual é A freguesia que você vai E compra o título certo Não tem segredo Basta escolher Quando for nessa parte De colocar o número de contribuinte É o número do NIF Como você não tem NIF ainda Então não coloca Pode pular E aí só colocar a cédula Ou o dinheiro Ou o cartão E pegar o seu título aqui Então pronto Com o bilhete em mãos Agora é só seguir Aqui para o embarque Então aqui está o metro Estamos na estação Está um pouquinho barulhento Espero que vocês estejam escutando Olha só Está ali o metro parado Eu não vou pegar né Porque eu não tenho bilhete Eu só mostrei para vocês Mas um detalhe Aqui você pode ir Para a estação Campanhã E que estação Campanhã É essa É a estação Para quem vai sair Do porto Olha Campanhã Está escrito ali Talvez não dê Para vocês verem Mas se você vai sair Do porto Você precisa ir Para a estação Campanhã Lá você vai pegar Um transporte De trem Ou ônibus Para qualquer Outro distrito Eu não preciso Ir para Campanhã Mas é claro Que eu vou lá Para vocês Eu vou visitar Campanhã Agora Aproveitar Que está fazendo sol Só para mostrar Como é Pegar um transporte Para outro distrito Se você vai ficar No porto Repetido É aqui Na estação do metro Ou então Pegar um Uber Que também eu vou mostrar Onde você pega o Uber Vamos voltar um pouquinho Esse vídeo Lá para o ponto De chegada lá No aeroporto Para vocês entenderem Vamos lá Ok Acabamos de sair Daquele portão Ali atrás E você precisa pegar um Uber Como fazer Estou aqui No centro do aeroporto No ponto de chegada Acabou de sair Da imigração Agora é hora De pegar o Uber E eu vou pegar o Uber Com você Vem comigo E não tem errada Quando sair aqui Saiu da imigração É só vir para a porta principal Você não precisa descer E nem subir Se você for pegar o Uber Olha só Como é simples É só sair ali Naquela porta giratória E ali você pode pedir o Uber Tranquilamente E aqui é onde a gente pega O Uber Também é possível pegar ônibus Tem muita gente aqui pegando ônibus Detalhe que são ônibus local Não dá para ir para outro distrito Aqui Saindo daqui Para ir para outro distrito Tem que ir para a estação do Campanhã Que é o que eu vou fazer Daqui a pouco Agora Eu vou pedir o Uber Porque eu preciso de Uber Porque eu deixei o meu carro Estacionado aqui perto E eu vou lá pegar o carro Para se mandar Para a estação Campanhã E mostrar para vocês Como fazer Olha Já pedi o Bolt Ele está chegando Um minuto Deu 3,60 É aqui perto Para um hostel Que eu deixei o carro lá Será que o carro está lá? Ainda Vamos ver agora Lembrando que o Bolt Ou o Uber Só recebe cartão Você não pode pagar com dinheiro Então se você vai pedir Um aplicativo desse Você já tem que ter Um cartão cadastrado E um cartão Que você pode cadastrar É o cartão da Wise Se você não sabe Como usar a Wise Tem vídeo aqui no canal É uma conta muito simples De usar Então no Brasil mesmo Você já pode pedir O seu cartão da Wise Clica no link Que está na descrição Que você consegue Ter a sua conta Wise Gratuta E ainda ganha um bônus Se clicar Na minha indicação Olha só gente Cheguei agora Aqui é o hostel Que eu fiquei Fiquei nesse hostel aqui E antes de eu ir viajar Há 5 dias atrás Eu deixei o carro ali Ainda está do mesmo jeito Que eu deixei Quer dizer Eu acho Vou olhar agora Vamos abrir agora Aqui Ainda bem que eu fechei Que as vezes eu esqueço Fechou Agora sim Preparado Para ir lá Para o Campanhã E mostrar para vocês Como ir para outro distrito É muito simples Gente É fácil Tem o aplicativo Também da Flickbus Que você pode usar O cartão da Wise Eu vou mostrar No aplicativo também Esse vídeo Está super completo Então eu te peço Deixa o like Eu cheguei agora De viagem Cansado Eu poderia ter ido Para casa Mas não Eu estou aqui Indo em vários lugares Trazer esse conteúdo Para vocês Então O que eu te peço Em troca É o seu like E a sua inscrição Se inscreve no canal E acompanha Os nossos vídeos Que eu vou estar Sempre trazendo Conteúdo desse tipo Para você Então bora lá Para a Campanhã Então está aqui Quem vai nos ensinar O caminho É esse rapaz aqui O Google Mapa É só eu botar A Campanhã aqui Terminal Intermodal De Campanhã Tá vendo Legal Agora eu vou colocar Rotas aqui Vou colocar de carro Dezoito minutos Dezoito minutos De carro Dá dezesseis quilômetros E vou iniciar Botar o som Para me ouvir Ok Vem comigo E aqui nós estamos Em frente A estação Campanhã Para chegar nela É muito simples Como eu falei Lá do aeroporto Você pega Um metro Para cá Compra o bilhete Lá no aeroporto E vem para cá Para a Campanhã Você já vai descer Numa estação Que fica lá dentro mesmo Lá dentro Você não vai precisar Sair aqui fora não Eu saí Porque eu não vim de metro Eu vim de carro E estou mostrando Aqui fora para vocês Mas a gente vai entrar Lá dentro agora E eu vou mostrar Como pegar o trem Como pegar o ônibus Como comprar bilhete Não se preocupe Que é muito simples E muito fácil Então vamos lá Vou virar a câmera Para vocês verem melhor Então vamos lá Entrar na estação Aqui fora A gente já vê Uns pontos de ônibus Mas é local É para quem vai andar Aqui dentro do porto mesmo Para ir para outro distrito Você tem que estar Dentro de Campanhã Como eu já falei Várias vezes Nesse vídeo Então vamos lá Entrar e vamos Comprar bilhete Comprar não Vamos simular Uma compra de bilhete Que é apenas Para vocês verem Como faz E é muito simples Ainda bem Que o dia está sol Antes de eu viajar Para a Itália Eu vim aqui Para gravar E estava chovendo Estava escuro Nublado Não deu para me gravar Hoje como está sol Foi tranquilo Olha ali o metro Aí é o metro Que vem lá Do aeroporto Que anda A cidade do porto todo E você pode parar aqui Vindo do aeroporto Você desce aqui Para poder Pegar o seu trem Ou o ônibus Para outro distrito Quando eu fui para Braga Eu vim para cá Eu vim para cá Peguei o trem Aqui para Braga Foi mais ou menos Duas horas de trem Muito simples E aí ó Aqui é onde você Comprar o bilhete Do trem Aqui você vai parar E vai comprar O seu bilhete Para pegar o trem Aí tem as plataformas Olha Dependendo do lugar Para onde você vai Vai ser a plataforma A B C Aí você vai ver Dependendo do seu bilhete Dependendo do seu distrito E se eu for pegar ônibus Como é que eu faço Calma Tranquilo Que a gente vai chegar lá agora Para pegar ônibus Você tem que andar um pouquinho Mas é aqui dentro Da estação mesmo E é isso que eu vou fazer Vou andar um bocado Aqui para vocês Além de Dar informação para vocês Ainda vou perdendo calorias Olha só A gente tem que andar Tudo isso até o final Chegar lá no final Descer as escadas E caminhar mais um pouquinho Para chegar na Plataforma dos ônibus A plataforma dos ônibus É embaixo Vocês vão ver Vamos lá Vem comigo Enquanto isso Se inscreve no canal Deixa o like Esse vídeo Dá um trabalhão para fazer Mas eu sei Que vai valer a pena Porque você vai ficar informado E ainda vai se inscrever no canal Conto com você Olha só Se eu fosse para Braga Seria aqui Braga Partida 4h20 da tarde Braga Linha G Olha aí o tanto de linha Eu disse A, B, C Mas tem até a G Não sei se tem mais do que isso Deve ter Pronto Chegou no final A gente pega a escada rolante Para baixo Não tem errada É só seguir descendo Vai descendo A gente veio dali A gente veio dali Tchau É agora Estamos aqui Eu faço essas doidices no vídeo Porque eu sei que eu vou cortar Se eu não cortar É porque eu esqueci Agora a gente está indo Para a plataforma de ônibus Onde você vai pegar ônibus Da Flickbus Rede Express E outras Olha só Descendo a escada Você dobra o lado direito E aí é só caminhar Mais um bocadinho Chegando aqui no final Dessa parte Tem mais uma escadinha Para você descer E aí Finalmente Encontramos ela A plataforma de ônibus Olha só Eu consigo ver ônibus Da Flickbus E da rede Expressos Expressos Olha só Tranquilo Tranquilo Faixinha de pedestre Aqui E aí da mesma forma Você vai olhar no seu bilhete O número Qual é a A plataforma E tem um café aqui Eu vou aproveitar Gente Que eu já andei demais Mas eu vou parar Para tomar um café E eu mostro para vocês Porque eu sei Que aqui tem uma coxinha Que eu gosto Coxinha parecida Com a do Brasil E agora eu dei uma paradinha Aqui para tomar um lanche Essa coxinha aqui Não é em todo canto Que a gente encontra Sempre que eu venho por aqui No Porto Eu gosto Sempre que eu venho Por aqui no Porto Eu gosto de pegar Porque parece Com a do Brasil E o valor foi R$3,80 Desse lanche aqui R$3,80 Em algumas estações Você encontra Essa máquina Aqui da Flickbus Para comprar os bilhetes Olha só Lisboa Coimbra Braga Faro Bragança Aveiro Vamos ver para o Aveiro Porto Aveiro Quarta Um adulto Pesquisar R$3,99 Para Aveiro Ok E R$7,99 Às 10h E 10h da noite Vamos lá Voltar ao anterior Vamos ver para Braga Braga Porto Braga Pesquisar R$2,99 R$3,99 R$2,99 Esse é os preços Da Flickbus Barato E faz o pagamento Com notas Ou com cartão Ou com moeda Legal Dá para comprar também E aqui é de outra operadora Rede Express É operadora de ônibus também O mesmo esquema Que você vai Toque no ecrã Para iniciar Ecrã é a tela Tocou aqui Levantar reservas Para quem já tem E comprar bilhete E aí Escolhe aqui Nacional Porta de São Dio Destino Olha aí Vários lugares Leiaveiro R$4,99 R$6,99 R$7,99 Ok É assim que a gente compra Passagem Para ir para outro distrito Aqui em Campanhã Lembrando que dá para comprar Também pelo aplicativo Você baixa o aplicativo E compra É o mesmo esquema Que a gente mostrou aqui Você vai fazer no aplicativo Aqui é um caixa ATM Para sacar dinheiro E vamos lá ver Como são As estações de trem E de ônibus Aqui em Campanhã E olha aí Eu estou andando A plataforma toda Para vocês verem Vai ser só aqui embaixo Que você vai pegar O seu ônibus Só que tem muitos lugares Então Não compra o horário Muito apertado não Não compra faltando 15, 20 minutos Para você chegar Porque você pode perder O ônibus Compra com calma Aqui no painel Você consegue ver Onde está o seu ônibus Olha Aqui eu estou Na parada de Viseu Olha que coincidência Viseu E eu estou andando Todinha Eu vou até o final Porque eu vou mostrar Tudo para vocês E acabei de sair De Campanhã Como vocês viram aí Mostrei Toda a estação Agora é muito fácil Chegou no aeroporto Do Porto Vai ficar no Porto Pega o metro Pega o Uber Vai para outro distrito Vem para a Campanhã Aqui E pega o seu ônibus Ou o seu trem Informações Privilegiadas Para vocês Inscritos aqui Do canal Só te peço uma coisa Se inscreva no canal Continue assistindo Nossos vídeos Porque isso Me motiva demais A estar trazendo Conteúdo Para vocês aqui Obrigado pela sua atenção Eu te aguardo No próximo vídeo Até lá Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma